Meu amigo da Jovem Pan, teremos uma semifinal de luxo na Copa do Brasil deste ano. Corinthians e Flamengo. É o nosso Barcelona e Real Madrid, né? Jogo de duas grandes torcidas, das duas maiores do Brasil, duas equipes que estão em momentos bem diferentes, o Flamengo num momento melhor, mas o Corinthians tem um carisma enorme e pode perfeitamente mudar essa situação de adversidade contra um adversário nesse momento melhor preparado. Dois jovens treinadores, dois treinadores querendo muito se firmar e, portanto, um jogo com muita dificuldade da gente fazer qualquer prognóstico. O time dos Santos está eliminado, mas o Cruzeiro se classificou e espera amanhã Palmeiras ou Bahia. Se der Palmeiras, poderemos ter aí, então, uma semifinal entre Palmeiras e Cruzeiro, o que seria também algo sensacional, que já foi até final de Copa do Brasil. Um campeonato está chegando no seu momento decisivo e já tem uma semifinal muito nobre.